Muito boa noite, gente. Bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 23 de junho, terça-feira, dia que começou cedo, com a Polícia Federal batendo na porta do Alberto Beltrame. Alberto Beltrame, para quem não sabe, ele é o secretário de saúde do Pará, já está investigado, já é investigado naquela Operação Parabello, que também investiga o governador Alder Barbalho por fraudes naquele contrato para a compra de respiradores. Tem outros contratos também, que já dê exclusividade, aquelas bombas difusoras, enfim. E o Beltrame, como secretário de saúde, ele é um dos principais investigados. Naquela operação, a polícia depois deu conta de que vários endereços do Beltrame ficaram de fora das buscas, porque, embora ele esteja como secretário de saúde do Pará, hoje morando no Pará, ele é do Rio Grande do Sul, é proveniente do Rio Grande do Sul. Então, hoje, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro endereços ligados ao Alberto Beltrame. Uma mansão no litoral gaúcho, lá em Shangri-La, a gente até obteve fotos exclusivas, essa mansão está à venda, entrou em sites de venda no início do ano a seis milhões de reais. Hoje, por causa da pandemia, caiu o preço, está em 4,8 milhões de reais. Mas, enfim, uma mansão de entre cinco e seis milhões de reais, o valor desta mansão, toda mobiliada, lustres de cristal, enfim. E a surpresa, eles, em Porto Alegre, eles bateram lá no triplex do Beltrame. Parece que o pessoal tem um fetiche por triplex. O fato é que o triplex do Beltrame está tomado de obras de arte. Tomado de obras de arte. Tem quadros em todas as paredes. A Polícia Federal ficou impressionada. Tem quadro até dentro do banheiro. Tem quadro na área de serviço. Sabe? Onde tem parede, tem quadro. E é uma coleção, é um acervo impressionante. Com obras aí de artistas consagrados, de Janira, de Cavalcante, Ciron Franco. A gente deu, inclusive, a lista agora, acabei de publicar com exclusividade no site, um ofício da secretária de Cultura do Rio Grande do Sul, que resolveu pedir a PF que transfira esse acervo todo para o museu. O Alberto Beltrame disse que isso é uma coleção que ele adquiriu ao longo de 30, 35 anos de vida, de profissional. Mas, gente, estamos falando de um acervo de dezenas de milhões de reais. Olha, hoje a polícia ficou, o pessoal chamou peritos, museólogos e tal, e eles ficaram o dia inteiro avaliando, catalogando e avaliando as obras de um andar. Ainda faltam dois andares. Em um andar, a estimativa é de 17 milhões de reais. E, em todos os andares, pelas informações que eu obtive, pode chegar a 40 milhões ou até ultrapassar esse valor. Então, é uma coleção realmente exclusiva, com diversas obras exclusivas. Tem também, tem esculturas, tem vários tipos de... Fora as coisas pessoais dele, relógios de ouro, joias, etc. Então, assim, agora a PF vai abrir uma nova frente de investigação, porque, é claro, não é uma coleção que tenha a ver diretamente com esse caso lá da Covid do Pará, porque é muito recente. Essa coleção foi adquirida ao longo da vida dele. Então, vai abrir, obviamente, uma avenida para se investigar os outros cargos públicos que ele ocupou, outros possíveis esquemas que ele possa ter integrado, ter cometido outros crimes. Então, isso tudo vai ser investigado. O Beltrame disse que está tudo declarado a Receita. A Receita vai verificar se está tudo declarado mesmo. O fato que é mais um escândalo de corrupção nesse país, ou pelo menos mais uma investigação com grande potencial, até porque pouca gente se dá conta, mas o Beltrame é um agente político, ele é um técnico, atua nessa área de saúde desde lá do final da década de 80, e NAMPS, etc. Depois a gente vai fazer um perfil dele, mas tem muitas relações com o MDB, com muita gente importante, inclusive há suspeitas de relação dele lá com o Miguel Skin, aquele chefe do esquema da máfia de saúde no Rio de Janeiro, das próteses, suspeita de relação dele com o Eduardo Cunha. Então, assim, é um personagem que o resto da imprensa ainda não está dando a devida atenção, mas é um personagem interessantíssimo do ponto de vista político e policial. E nós, obviamente, estaremos aí dedicados a ele também, mais um, para ficar no nosso radar. Aliás, quem nos acompanhou hoje ficou sabendo, antes de todo mundo, com fotos da mansão, com fotos da Polícia Federal no apartamento, com fotos internas do apartamento, parede com quadro. Quer dizer, vocês que nos acompanharam desde cedo, ficaram ligados aqui no Antagonista, ficaram sabendo antes de todo mundo, antes de CNN, de Globo, de qualquer um. E assim será, e assim seguiremos, e assim seguimos, até porque é o seguinte, também acabei de publicar aí uma matéria exclusiva, mostrando que o Frederic, o Assef, esse advogado do Jair Bolsonaro, de seus familiares, seus filhos, ele andou vendendo consultoria, está vendendo consultoria no mercado, consultoria para empresas que têm interesses no governo. Já vimos essa história antes. E eu confirmei, inclusive a própria concessionária de Viracopos confirmou que contratou o Assef para uma consultoria jurídica estratégica. E eu perguntei, bom, mas qual tipo de serviço exatamente ele prestou? E aí eles não quiseram me responder, não quiseram me confirmar. Eu tenho informação de que ele cobrou 5 milhões de reais por esse contrato, mas eles não quiseram me confirmar. O fato é que você tem aí uma situação muito complicada, inclusive para o presidente da República. Por quê, Cláudio? Porque a Viracopos, sendo cliente, a concessionária da Viracopos, sendo cliente, e ela está travando, vinha travando uma briga com a ANAC, com o governo, o Ministério de Infraestrutura, por causa justamente que ela entrou em recuperação judicial. A Viracopos, para quem não sabe, a concessionária, ela é formada pela UTC e pela Triunfo, que são empreiteiras citadas na Lava Jato, investigadas na Lava Jato. Vocês já podem ver aí como é que é a situação. O fato é que eles entraram em recuperação judicial, a concessionária meio que quebrou e ela vinha brigando com o governo. O governo queria tomar a concessão, porque eles não pagavam os valores que precisam pagar pela concessão. Eles acusavam a ANAC de não desapropriar áreas que eles tinham a previsão de explorar comercialmente. Enfim, mas, no final das contas, chegaram a um acordo. Bom, esse acordo ele foi ele foi tema de uma reunião do próprio Jair Bolsonaro com seus ministros Tarcís, ministros da área jurídica e também o presidente do BNDES, que é o principal credor hoje da Viracopos, da concessionária, e também com o presidente do Conselho de Administração da concessionária. E aí, eu peguei a agenda da presidência da República porque eu verifiquei que o Fred, que tem como cliente justamente a concessionária, esteve no mesmo dia no Palácio do Planalto com o Bolsonaro minutos antes desta reunião. Então, coloca em questão esse contrato a uma possível tráfico de influência, ou vendendo acesso, vendendo fumaça, mas, enfim, o advogado do presidente da República prestando algum tipo de serviço para empresas que têm interesse no governo federal. Então, isso precisa ser investigado, precisa ser investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Congresso Nacional, especialmente no momento em que o Fred Wassef se transformou neste protagonista dessa situação de esconder o Fabrício Queiroz na chácara dele lá em Atibaia. Saiu falando tantas coisas nas últimas entrevistas, se contradizendo diversas vezes. Agora, já admite que fez, aí diz que fez, que guardou o Fabrício Queiroz lá por questões humanitárias, dizia que não tinha feito nada, que o cara tinha surgido, quer dizer, toda hora uma versão diferente e esta situação, obviamente, cria um constrangimento e uma pressão sobre o Palácio do Planalto, sobre Jair Bolsonaro. O presidente da República tem como advogado um profissional que está envolvido em situações que precisam ser esclarecidas imediatamente. Está a situação realmente complicada. Fora isso, o Bolsonaro vai ser ouvido pela Polícia Federal, a Polícia Federal pediu para ouvi-lo no âmbito daquele inquérito que investiga a possível ingerência dele lá na Polícia Federal. Então, isso vai acontecer nos próximos dias, a gente também noticiou. E também noticiamos que o Senado aprovou agora, acabou de aprovar em segundo turno, o adiamento das eleições naquele cronograma que foi proposto pelo próprio Luiz Roberto Barroso. Então, esse é o resumo da nossa ópera hoje, o resumo do nosso dia. Parece que está se aproximando do Brasil uma praga de gafanhotos. Então, realmente, olha, eu acho que o Brasil está amaldiçoado. A gente não sei o que faz, a gente reza, o que faz, mas assim, só faltava, já não basta a praga da corrupção, a praga da incompetência, agora tem praga de gafanhoto chegando aqui no país. Realmente, é de duia. Eu vejo vocês amanhã no nosso gabinete de crise. Muito obrigado sempre pela audiência, não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo, deixa o like aí para ganhar relevância no YouTube e a gente ampliar a nossa audiência e chegar a um público ainda maior que a gente sabe o quanto é difícil abrir a cabeça das pessoas. Então, esse também é um trabalho de vocês e eu conto sempre com essa ajuda. Um abraço e a gente se vê amanhã no Gabinete de Crise. Tchau. 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 Tchau.